Será que você está cometendo esses 4 erros que estão arruinando com suas vendas? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Beatriz Vasconcelos e ensino empreendedoras a colocarem sua marca aqui na digital da melhor maneira. Hoje vamos falar de 4 erros que podem estar arruinando o seu processo de vendas e possa ser esse motivo que você não esteja vendendo. O primeiro erro é não escutar o seu cliente, talvez você esteja cometendo esse erro. O processo de venda é um processo comunicativo, ou seja, falamos e escutamos. Isso também vale para o nosso cliente, ele tem que falar e ele tem que escutar. Isso é um ponto crucial na hora de você mapear quais são as dores, desejos, dificuldades que seu cliente tem. Anotarmos tudo isso. Se você tiver uma planilha e conseguir colocar tudo isso, é muito importante também para avaliarmos, estudarmos e melhorarmos o nosso processo de abordagem de venda, nossa abordagem de entrega, nossos processos. Isso é muito interessante e muito importante, escutar o seu cliente. Eu vou te dar um exemplo aqui da importância disso na prática. Digamos que eu tenha uma loja de maquiagem. Eu vou dar um exemplo aqui como se esse entendimento fosse online, certo? Eu tenho um site, eu tenho lá também o botãozinho do WhatsApp. Caso a pessoa tenha alguma dúvida, ela clique no WhatsApp e seja direcionada para alguma vendedora. E a gente que está no início, a gente sabe que a vendedora somos nós mesmos, tá bom? Enfim, ela vai clicar no WhatsApp e vai cair lá. Essa cliente que veio falar comigo, lembrando que o exemplo é de maquiagem, certo? Ela poderia comprar uma base no site e pronto, acabou. Mas não, ela veio falar comigo, ou seja, ela tem dúvidas. Ela veio falar qual é a base que iria durar o dia inteiro. E se tinha a numeração dela, suponhando, na linha da Bruna Tavares. Eu disse que tinha, mandei o valor e pronto. Eu posso sim faturar os 30 reais da base. Agora vamos perceber como é diferente quando começamos a escutar com o nosso cliente. Certo? Ela veio no WhatsApp perguntando de base que dure o dia inteiro. Eu perguntei se ela já usava alguma. Perguntei qual a numeração dela, se ela tinha alguma alergia, alguma coisa. Se a pele dela era sensível. Já fiz várias perguntas aqui no primeiro momento. Não fui logo grossa de mandar logo o preço e tem sim a coloração. Fiz uma série de perguntas básicas, ela me mandou, escolhi uma base pra ela legal, na numeração da legal e acho que ficaria bom. Mas, além de escutar e deixar ela falar, eu percebi que o DDD dela era do Nordeste ou era do Norte. Repare que o exemplo é da loja de maquiagem, mas é importante você separar aqui o exemplo. Eu quero que você saiba e que preste atenção que é pra você se atentar aos detalhes. Ok? Como no exemplo, eu me atentei ao detalhe de perceber que o DDD dela era do Norte e Nordeste. E sabemos que maquiagem do Norte e Nordeste não dura sem um pó. Se tem uma base que dura sem pó aqui no Norte e Nordeste, me fala aqui, porque eu não sei. Você tem que colocar um pózinho porque faz muito calor. Então, eu percebi isso, perguntei se ela tem o costume de se maquiar ou percebi na conversa que ela não tem. Ou seja, ela tem uma dor aí. Ela não vai conseguir uma base que dure o dia inteiro. Ela precisa também de um pó compacto ou um pó translúcido. Ofertei o pó compacto ou o pó translúcido. Ela adorou. Também ofertei uma bruma fixadora. Porque caso ela precise sair do trabalho pra algum repial, alguma festa, ela pode colocar a bruma fixadora e ir pra sua festa. Não precisa lavar o rosto de novo. Ou ela vai sair à noite, enfim. Também indiquei isso. Ela também quis. Pronto. Além disso, quem usa maquiagem tem que tirar a maquiagem. Perguntei com o que ela lavava, mais ou menos. Ela não se especificou sabão normal. E aí eu indico uma coleção que tá saindo nova de sabonetes que são de skincare. E explico o porquê. Então eu explico o porquê que ela tem que fazer isso. Para não dar espinha. Para não dar cravo. Para a pele dela ficar saudável. Não é interessante usar sabonetes normais. Eu explico tudo direitinho. Ela também topou. Achou super importante, né? Quem compra maquiagem também tem que se preocupar com a pele. E por último, a base. Agora vamos somar cada um deles. O pó compacto que eu ofereci foi R$27. Tô aqui com minha colinha. R$27. A bruma fixadora foi R$15. E o kit de sabonete de skincare foi R$37. Mais a base, R$30. O total dessa conta foi para R$109. Ou seja, uma diferença de R$79. De uma conversa que eu fui extremamente objetiva. Vamos dizer assim, grossa. Eu só mandei o preço e a cota em si em R$30 e o link. Uma conversa que eu conversei realmente. Eu escutei, perguntei, investiguei ela a falar sobre as dores, dúvidas que ela tinha. E solucionei vários problemas em sequência. A diferença foi de R$79 de uma compra para outra. Ou seja, ela estava disposta a comprar. Eu só precisava escutar e solucionar as dores que ela tinha. Você pode estar pensando, ah meu Deus, só R$79 de referência. Na próxima eu compenso. Não, não é bem assim. Essa foi uma conversa dentro do exemplo. Imagine o dia todo que você faz de atendimento. No final do mês vai dar uma quantia bem diferente. Uma quantia bem boa, né? Então se atente a escutar o seu cliente. Se atente em todos os detalhes. Tudo que ele fala pode ser gerado uma outra solução. Um outro produto seu ou serviço pode solucionar aquela dúvida que ele tenha. Ou aquela dor que ele nem sabe que ele tem. Mas você pode mostrar a ele que você tem a solução. E ele tem uma dor. Já naquela conversa, tá bom? Então ela veio comprar uma coisa e acabou comprando outros 5 itens. Que ela não imaginava que poderia ajudá-la. Mas eu ouvindo e perguntando a ela. Consegui perceber e consegui orientá-la. Então claro que isso vai ser adequado ao seu nicho. Então pense isso dentro do seu nicho. Quais outros serviços se uma pessoa te perguntar sobre um determinado produto que você pode ofertar? Esse segundo erro é interligado com todos os outros dois que eu vou falar aqui nesse vídeo. Que é não investir no marketing boca a boca. Marketing boca a boca é aquele marketing orgânico. Então eu fui na loja, gostei, indico para uma amiga. A amiga também foi, gostou, indica para mais duas. Ele é o marketing mais forte ainda hoje em dia. É o marketing boca a boca. É o marketing por indicação. Você com certeza já foi em alguma loja. Ou foi em algum serviço que uma amiga te indicou que você gostou. E você indicou para outras amigas. Então não investir no marketing boca a boca pode ser um tiro no pé. E como é que você investe no marketing boca a boca? É fazendo um atendimento de excelência. É você cumprindo com o que você oferta, com o que você fala. Isso também já entra no terceiro erro que é prometer demais e não entregar nada. Por exemplo, você é um fotógrafo. Você vai prometer que vai tirar o lixo da foto. Você vai prometer que vai tirar isso da foto, isso daquilo. Que vai afinar o nariz, que vai tirar a barriga, que vai botar cabelo, que vai fazer isso e aquilo. No final você não faz nada. A pessoa vai ficar frustrada e você não prometeu aquilo que você disse. Então você cometeu um erro gravíssimo. Gravíssimo. Você prometeu muita coisa, não entregou nada. E isso já lhe queima no mercado. A verdade é isso. Já lhe queima porque a pessoa não vai te indicar. E vai te indicar de uma maneira negativa. Vai comentar de maneira negativa. E você não quer isso. Pelo amor de Deus. Então investir no marketing boca a boca é você fazer um bom atendimento. E é cumprir tudo o que você fala. O quarto erro que talvez você esteja cometendo aí é não se atentar aos detalhes. Que detalhes são todos? Não detalhes apenas do atendimento também é um primordial. É como você atende. Você atende na grosseria, o seu cliente. Você atende a qualquer hora. Tudo isso são detalhes que você tem que prestar atenção na hora de montar o seu atendimento. Como vai ser feito o atendimento? O atendimento pelo WhatsApp, pelo site, pelo Telegram. Então você tem que ter ciência disso. Um outro erro e um outro detalhe que talvez você não se atente é como você fala com o seu cliente. Você fala assim, grosso, só falando alto. Ou você fala mais de um jeito acolhedor, que ele se senta realmente um cliente especial. Você tem que se atentar a isso. E se você tiver vendedoras, você tem que se atentar como elas se comunicam com os seus clientes. Isso é muito importante. Um outro detalhe importante que talvez você não perceba é a escrita. Você está escrevendo certo? Como está indo seu português? Sua pontuação? Isso é importante. Talvez você pense que não é tão, mas é sim. Você já com certeza já viu um meme. Que é o seguinte, se o homem escreve errado, eu já nem quero mais paquerar ele. É um meme que fica aí simpluando pela internet. E é a mesma coisa com o cliente. Quando você vai pedir uma comida, ou começa a conversar com aquela lojinha do Instagram, que começa a ter muito erro. Não um erro tipo normal, mas um erro assim grotesco. Você fica, hum, sei não, hein. Já fica um desanimado a querer comprar. Isso pode ser um fator também que esteja pesando na hora da sua venda. É a escrita errada. Então se atente a isso. Isso é muito importante. Você pode não ter percebido isso, mas se atente. Se você tem uma pessoa que fica nessa parte, atendendo o WhatsApp, atendendo o site, observe como ela escreve, observe como ela fala com o seu cliente. Isso também é um ponto decisivo na hora de compra para muitas pessoas. E temos também o erro da embalagem. Sim, você não se atentar ao detalhe da embalagem. Como aquele produto chega na casa da pessoa? E se você presta serviço, é como você entrega aquele serviço, né? Aqui eu tô falando muito de exemplo de loja física. Mas você que presta serviço também tem que se atentar a todos esses detalhes que eu estou falando aqui, tá bom? A embalagem como chega? Ela chega bem embaladinha o produto? Chega jogada na caixa? Ou na loja física mesmo, normal? A pessoa indo comprando? Como é essa embalagem? Você joga tudo na sacola e dá pra pessoa? Como você tem um cuidado em enrolar? Tem coisas personalizadas da sua marca? Ou que não seja personalizado, mas você tem um cuidado para aquele produto do cliente? Tudo isso ele está observando. Ele pode não te falar na hora que não gostou, que achou feio. Mas ele com certeza tá observando para contar a experiência a alguém. Seja experiência ruim ou seja experiência boa. Então se atente. E se você tá cometendo algum desses erros, revise e pense como você pode solucioná-los. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se tem mais algum erro que você acha que atrapalha na hora da venda, deixa aqui embaixo para discutirmos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E até o próximo.